Oi, gente! Tudo bom com vocês? Tudo, né? Se não tava a ficar, aí eu tô rindo porque essa história todo mundo fala já agora, essa frase, né? Ou já falava e eu não havia percebido, não sei. É só correr atrás, né? Então, é. Então, vamos ao contas de vovó hoje? Vamos, vamos. Vamos nessa. Eu não vou falar do título agora porque tudo isso que eu falo título, depois quando eu vou subir o vídeo, eu mudo. Então, eu não vou nem falar o título. Depois vocês veem lá em cima, na hora da chamada, que tá o título. Porque depois eu mudo, o título não resolve nada, né? Então, vamos nessa história de hoje. É, tô lembrando como começa. Vocês veem que eu não leio, né? A história rola. Vamos lá. Era um homem, ele era um dono de um restaurante chiquérrimo em São Paulo, caríssimo. Era uma rede de restaurante, na verdade, não era um restaurante. E ele era rico, tinha muito dinheiro, mas era muito simples e humilde. Aí, que ele tinha mania, um dia da semana, ele tinha os amigos dele, nem eram os amigos dele. A maioria dos amigos dele eram pobres, porque ele gostava mesmo de lidar com o povo. Daí, uma vez por semana, ele escolhia pra ir visitar esses amigos. Pegava o carro dele, saia, deixava no estacionamento e saia cumprimentando, conversando com todo mundo. E um desses amigos dele era um desses homens que vendiam fruta na rua, sabe? Aquelas caixinhas de frutos separados que estão vendendo. Ele ficou muito amigo de um desses rapazes. E vira e mexe, ele parava o carro lá no estacionamento e ia lá. Mas ele nem se vestia muito bem, ele se vestia assim, de qualquer jeito, porque não era pra mostrar quem ele era. Ele era muito simples. Aí, ele foi, um dia, dos dias de visitação dele, que ele costumava fazer isso, ele saiu de manhã e tal, foi, assistiu um amigo, outro amigo, outro amigo, e chegou nesse amigo do morango, estava vendendo morango na rua, caixinhas de morango. Então, ele estava vendendo, aí ele chegou lá, não sei o que lá, cumprimento, amigo, sentou num caixote, ficou lá conversando e tal. Aí, o amigo dele falou assim, eu tenho que ir no banco descontar um cheque pra eu fazer o pagamento dos morangos de amanhã, eu vou pegar. Aí, ele falou, vai lá, eu fico aqui, o servo, a senhora vai ficar. Ele falou, fico, pode ir, vai de boa, eu fico. Aí, ele falou, não, é rapidinho, o banco é bem ali, o Raul sabia, mas ele explicando. Tá, aí, o homem foi. Foi, ele ficou, ele ficou, o ricaço, rico, né, o dono dos restaurantes, ficou lá, tomando conta. Aí, na hora que o papai estava saindo, ele falou assim, olha, a caixa de morango é cinco, duas caixas é oito. Mas, o senhor não vende mais barato que isso, não, porque só a caixa de morango, pra mim, saiu a quatro reais. Aí, ele pegou e falou assim, não, tudo bem, eu sou negociante, eu sei o que eu faço. Pode ir, vai sossegado, pode ir lá descontar seu cheque, eu fico aqui. Eu espero você, eu te espero e cuido da sua barraca. E ele foi, e o outro ficou. Me disparou um carrão, que o outro já estava longe, já estava sei lá onde no banco. Parou um carrão branco lindo, daqueles carrão mais da moda, na época, né, certo. Desceu uma aloíssima, toda no salto, toda trabalhada na beleza, toda trabalhada no salão de beleza e na estética. Desceu, aí foi até ele. Como eu disse, ele estava vestido humildemente, com roupa simples. Aí, a mulher chegou e falou, ai, tudo bom com o senhor? Tudo, achando que ele era o dono da barraca. Aí, ele falou assim, tá, tudo bem. Aí, ela falou assim, ai, eu queria tanto levar morango. Aí, ele falou assim, ai, explicou, né, cada um mais cinco, duas é oito e tal. Aí, ela falou assim, sabe, mas eu não tenho oito reais. E eu precisava tanto de duas caixinhas, o senhor não quer vender duas caixinhas por seis? Eu só tenho seis reais. Aí, ele pensou, pensou, falou, e agora? Aí, ele falou pra ela, senhora, mas cada caixinha do morango foi quatro reais, como que eu vou vender por seis, duas caixas de morango? Aí, ela falou, encheu o saco. Não, por favor, por favor, me vende essas duas, ou até aqui na minha mão, cinco mais um. Aí, mostrou pra ele, ele olhou pro morango, olhou pra mulher e falou assim. Aí, vendeu. Falei assim, tá bom, senhora. Depois de muita assistência dela, muita extensão de saco, ele vendeu duas caixinhas por seis reais. Ou seja, ele vendeu pro outro ia ficar no prejuízo, né? Aí, a mulher, ah, obrigada, obrigada, entrou no carrão dela, toda se autobalançando, né? Se autobalançando é palavra boa, né? Totalmente errado. Se balançando a cabeça, o cabelo, toda chique, toda bela, entrou no carro e foi embora. Aí, ele tirou dois reais do bolso dele, pôs num caixa, não falou pro amigo. Aí, o amigo voltou e aí, tudo bem? Ah, eu vendi duas caixinhas pra você e tal, e tal. Aí, ah, obrigada, não sei o quê. Foi gente pra caramba, não sei o quê. Conversando mais um pouco, ele foi embora. Isso era de dia, né? Então, de noite, ele geralmente era... O forte do restaurante dele era a noite. A noite, ele tava no restaurante. Aí, ele foi pro restaurante dele, ele tá lá e conversa com o cliente, conversa com o outro, conversa com o outro, conversa com o outro. De repente, ele olhou pra uma das mesas, a loira, a mulher, que tinha comprado o morango dele, que chorou por causa de dois reais, que pediu desconto de qualquer jeito, mesmo sabendo que ele ia perder. Porque não era ele, mas ele tava na posição do dono, né? Da barraca. Aí, ele pegou, olhou pra ela assim, ficou de lá, não foi falar com ela, não. Ficou de boa. Pra lá e pra cá, entrou lá daqui da cozinha e tal. Deu, a mulher comeu bem, tomou champanhe, linda e maravilhosa. Aí, chamou o garçom, fez o pagamento em cheque, e pegou um saco da bolsa, uma nota de cem reais, e deu na mão do garçom, eu falei, você precisa dividir entre vocês. É a minha caixinha. Só a conta dela ficou em 450 reais, mais os cem que ela tirou da bolsa, que é 50 reais. Gente, ela tinha chorado por causa de dois. Aí, ele tava na cozinha, quando o garçom chegou, olha, olha, cem reais pra gente dividir, não sei o que, não sei o que lá. Ele olhou assim, ele sentiu ultrajado, né? Mas a mulher não tinha visto ele, porque tava todo de terno, todo bonitão, ela não reconheceu ele. Aí, ele pegou, pensou bem, foi lá. Aí, ele chegou lá, do lado da... Olá, boa noite, boa noite. Quando ela levantou o olho, que ela olhou pra ele, ela ficou na dúvida, mas quando eu ouviu a voz dele, eu tive certeza que era o vendedor de... que ela não entendeu nada, era de Mourão. e ele falou assim pra ela. Ah, então, eu vim aqui agradecer, muito obrigada por ter comparecido ao meu restaurante e tudo, e eu vim agradecer pela rojeta que a Sara deu pros garçons, né? Eu agradeço, muito obrigada e tal. Mas eu vou conversar com eles e vou pedir pra eles doarem dois reais pra mim, pra me devolver pro rapaz que vende morando na rua, porque o que é justo é justo, né? E saiu. Gente, essa mulher queria entrar embaixo da mesa. Pensa que pra pagar de gatinha, ela tinha dado cem reais de gorjeta. Lá, quando tava só ela e o vendedor de morango, que não era o vendedor de morango, ela não quis pagar dois reais que seja a mais. Quer dizer, ela dá uma gorjeta de cem, mas não paga dois. Ele ficou muito puto, por isso que ele fez isso. Ela saiu segundos depois, levantou-se e foi embora. Acho que nunca mais volta nesse restaurante. Mas essa história também, gente, é pra vocês entenderem que às vezes o que você tá pedindo pra aquela pessoa não é possível. Você realmente tá dando prejuízo, vai dar prejuízo pra ela. Então, se ela não tinha mesmo, ela não tinha nem dado gorjeta, mas ela tinha. Ela só tava fazendo pechinchando o vendedor de morango, que é um pobre coitado. E lá no restaurante tava todo chique, toda pessoa importante, que comem lá, que jantam lá, ela quis pagar de bonita e deu a gorjeta de cem reais. Aí a gente para pra pensar, né? Às vezes não compensa se passar de gatinha, de bonitinha, mas ferrar com o outro. Isso foi o que ela fez. E legal o cara, né? Porque passou um carão nela na elegância. Tirar os dois reais e vai entregar pro outro. Legal, né, gente? Gostaram da história? Eu gostei. E são coisas que acontecem muitas vezes na vida, né? Então, é isso, gente. Beijo, 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 beijo com Deus. Tchau pra vocês. Com Deus. Namastê. Não, não posso falar namastê, mas fiquem com Deus, tá? Beijo, beijo, beijo. Bye, bye. Tchau.